Se eu te disser que eu usei papel higiênico para fazer essa luminária, você acreditaria? Eu sou a Natália e hoje eu vou te ensinar como. Você vai precisar de um balão desses de aniversário mesmo. Enche o seu balão até o tamanho que você deseja, ele vai servir de molde. Para isso, você vai colocá-lo de ponta cabeça, pode ser sobre um copo ou sobre um bowl. A parte de cima é onde você vai moldar a sua luminária. Sobre o balão, nós vamos colar os pedaços de papel higiênico. Para isso, a gente vai usar uma medida de cola e uma medida de água. Misture bem a cola e a água, até que fique uma mistura bem homogênea. Agora, separe pedacinhos de papel higiênico. Pode ser no picote dele mesmo. Eu separei uns 30 e usei até um pouquinho mais depois. Para começar, faça uma camada de cola nessa parte de cima do balão. É onde você vai pregar os pedacinhos de papel higiênico. E por cima de cada pedacinho de papel higiênico, você vai passando novas camadas de cola com água. E siga fazendo isso por todo o espaço onde você vai moldar a sua luminária de papel higiênico. Feita a primeira camada, prepare-se para fazer a segunda. Quanto mais camadas, mais firme vai ficar a sua luminária. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. Agora é a parte da decoração. Eu já tinha essas flores desidratadas em casa, então resolvi usá-las. Mas você pode prensar folhas e flores entre um caderno ou até mesmo no micro-ondas, como eu já ensinei. Com o papel higiênico ainda encharcado de cola, basta você posicionar as flores nos locais onde você deseja. E vai fazendo assim a decoração da sua luminária. Eu usei flores amarelas, brancas e laranjas. Por cima de cada florzinha ou folha que você usar na sua decoração, passe uma camada de cola também. E aí 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 Feita a sua colagem decorativa. Agora basta esperar secar bem. Depois de seca, vem a parte divertida. Basta estourar o balão e ver como ela ficou firme e pronta para o uso. Você pode usá-la como uma cúpula, deixando sobre uma mesa, aparador ou mesmo criado, ou se não pendurá-la. Eu resolvi fazer dois furos e pendurar com um barbante. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto